Na devolução com o Sol Sales, levou entre as linhas, vai tentar o chute Renan, a bola mais da bola ali na ter pegado na mão, mas... Pesado Max, pé na direita, entregou com o Sol Sales, de primeira Vini, outra Vini, vem Hulk, aqui pelo lado direito, pode arriscar a finalização Renan... A nossa transmissão, Sol Sales, cortou pro meio, tenta o passo em profundidade Renan... O Emerson faz a tabelinha, Ian já procura o Elenilson, vem dando certo, Ian, Elenilson vai tentando o chute Renan... De Ian, Elenilson, tabelaram como quiseram entre as linhas do Marreco, onde ele consegue ele vai atrás do Marreco... Olha aqui o pedacel, chegando Renan... Agora na individual, se livrou do café, fez o chute com as pernas lá em Erechim, Júlia, e agora quase, quase repetiu a dose, tem que tomar bastante cuidado, olha a chegada Renan... O Marreco, inclusive, vai abdicando de jogar e o Renan operando uma defesa... Oficial do futsal no Paraná... Energia solar, bom pra você, bom para o mundo... Anterior, jogada, chegada com Ian Barbosa, de bico, desposicionado na cobrança, colocou no meio de novo o Renan... Em alguns momentos vem fazendo um bom trabalho defensivo, vem chegando a equipe... A gente vai rever o lance, um chute a queima, opa... A equipe da Ceia, o Elenilson, vai chegando a tentativa do chute, Renan... Tem que ir lá apertar a mão do Renan, porque ele errou totalmente o passe e o Renan... Vem a equipe da Ceia, o Elenilson, pelo lado direito, entregou com Ian, ele se livrava do goleiro Renan... Levou 24 gols em 13 jogos, a média é de 1,8 por partida... Vai se defendendo nessa reta final do primeiro tempo, agora está marcada a falta... Vinha trabalhando muito bem a bola, muito bem trabalhar essa bola da equipe da Ceia... Rola a bola, vamos para o segundo tempo, já vem a equipe da Ceia... O Ian tentou o chute, Renan... Que defesa do goleiro Renan, que já salva o Marreco nesse segundo tempo... Só para fazer cobrança, tem pressa... Ian Barbosa tentou o chute, diz... Contando um pouquinho com a sorte agora, hein, Juliano... Certeza, o jogo não muda muito... Vem só o Salles, colocou no meio o Vini... Ian tentou o passe, Renan... Vai sair da equipe do Salles... Pé na direita, entregou com o Ian... Renan, afasta o perigo... Vai revendo a jogada, o chute não saiu com tanta força... Ian Barbosa fez o corte, recomeça atrás... O Salles no fundo, vai tentando deixar a bola... Vini outra vez... Agora o Vini com o Salles... Ian, lá pelo lado direito, vai fazer o chute, Renan... O veneno do Edmar finalizou, o Renan manda para escanteio... Mais uma grima... Olha aí antes os próximos jogos do Marreco... Vamos repassar também... Olha a equipe da Ceia... Chegando... Você vai revendo o lance... Ele fez uma grande defesa no chute do Vini... Café... E começa nos pés do goleiro Renan... Entrega no meio, Café... Boa jogada... Agora a chegada do Teixeira... Hulk já faz o lançamento à frente... Tem liberdade... Elenilson... Domina de costas para a marcação... Tenta o giro... Perna esquerda, Renan... Giro do Elenilson... Giro do Elenilson... Ele girou de bico com a perna esquerda... O Renan... Recuperação... Equipe da Ceia... Está no 3 para 2... Elenilson... Entrega a Cunha... Vai fazer o chute... Renan... Salvar o Marreco... Na terça...